Enquanto estavas distante de Cristo Vivias vazio, sem paz no teu lar Mas hoje és um crente, tua vida é seu Jamais te esqueças que agora o teu lar É a casa de Deus, é a casa de Deus É a casa de Deus, um lar com Jesus É a casa de Deus, é a casa de Deus É a casa de Deus, um lar com Jesus É a casa de Deus Se hoje problema é sempre constante Separa um instante e ora ao Senhor Varão resgatado e esposa também O amanhã do lar depende do amor Que hoje ele tem É a casa de Deus, é a casa de Deus Um lar com Jesus, é a casa de Deus É a casa de Deus, é a casa de Deus Um lar com Jesus, é a casa de Deus O amanhã do lar com Jesus O amanhã do céu Arremesceu e no amanhã eu tenho Deus tão lindo, o amanhã de Deus. Tão lindo o amanhã de Deus. No campo orvalho se encontrou na relva que sentiu frescor. Tão lindo o orvalho do Senhor. Tão lindo o orvalho do Senhor. Louvai a Deus pelo amanhecer. Louvai ao Senhor pelo orvalho e a linda flor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor. O ocaso agora apareceu e no ocaso eu tenho Deus tão lindo. Tão lindo o ocaso do meu Deus. No céu estrelas vão surgir Enquanto a tarde vai cair tão linda Tão linda a tarde do meu Deus. Louvai a Deus pelo entardecer. Louvai ao Senhor por uma estrela que já brilhou. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Louvai, louvai ao Senhor. Não vai, não vai, não vai ao Senhor Não vai, não vai, não vai ao Senhor Enquanto aumenta o sofrer e a fome na terra Enquanto os homens se matam e aumenta o chorar Eu fico a esperar a qualquer instante As nuvens se abrindo e Cristo surgindo para o céu me levar Ele aparecerá, maravilhoso, todo olho verá Tão glorioso nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Ele aparecerá, maravilhoso, todo olho verá Tão glorioso nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Enquanto aumenta a tensão das potências do mundo Enquanto os mísseis preparam ao conflito final Meu maior desejo é orar, consagrar minha vida Ele aparecerá, maravilhoso, todo olho verá Tão glorioso nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Ele aparecerá, maravilhoso, 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 todo olho verá Tão glorioso nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Tremam os montes Bramem as águas Do céu caia fogo Na presença do Senhor Tremam os montes Bramem as águas Do céu caia fogo Na presença do Senhor Aleluia 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 Louvai ao Senhor Aleluia 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 Louvai ao Senhor Na presença do Senhor Todo joelho Todo joelho se dobrará Na presença do Senhor Toda língua Confessará Confessará Aleluia 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 Louvai ao Senhor Aleluia 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 Falta às vezes uma casa para a tua habitação Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus Pois em tudo é fiel e te conduz Pode enfim tudo mudar quando vem a aprovação Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão Se a família te despreza ou te faz separação Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão Falta às vezes aquele amigo que ajudaste na aflição Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus Pois em tudo é fiel e te conduz Pode enfim tudo mudar quando vem a aprovação Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus Pois em tudo é fiel e te conduz Pode enfim tudo mudar quando vem a aprovação Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão No mundo em pleno século Há tantos que prometem tudo na vida Não passa de palavras aquilo que prometem não podem dar Mas o que foi comprado com sangue imaculado e salvo está Está também seguro que hoje ou no futuro Seu Deus não vai falhar 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 Porque Ele é Deus bondoso Porque Ele é Deus bondoso É poderoso Não vai falhar Seu Deus não vai falhar A tantos caminhando Aos homens confiando O seu futuro E esquecem do presente Sem Deus Sem Deus Jesus na mente E no coração No salvo pela fé Sua vida está de pé Sem duvidar O seu futuro O seu futuro O seu futuro é o céu Foi Deus quem prometeu E nunca falhará Seu Deus não vai falhar 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 Porque ele é Deus bondoso, é poderoso Não vai falhar, seu Deus não vai falhar Seu Deus não vai falhar Porque ele é Deus bondoso, é poderoso Se pôr um problema na vida, se vai todo o teu cantar O pranto sufocando o riso, esconde o vigor Será que não posso sofrer o que queres, ó filho meu? Espera em mim, espera em mim Sou o mesmo Deus, sou o mesmo Deus De Isaac, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Ó, não temas, sou o mesmo Deus Sou o mesmo Deus De Isaac, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Ó, não temas, sou o mesmo Deus Se tua família se encontra sofrendo as provações E tens lamentado da sorte nos dias cruéis Suporta a cruz desta vida porque te darei o céu Espera em mim, espera em mim Espera em mim, espera em mim Sou o mesmo Deus, sou o mesmo Deus De Isaac, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Ó, não temas, sou o mesmo Deus Sou o mesmo Deus De Isaac, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Ó, não temas, sou o mesmo Deus Eu te amo porque tu és meu Deus eterno Criador Tu és o meu refúgio Venho buscar tua face Venho buscar tua face nesta oração As angústias me atormentam E querem me sucumbir Mas eu espero em ti Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada Peço de ti muitas forças para caminhar As angústias me atormentam As angústias me atormentam E querem me sucumbir Mas eu espero em ti 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 As angústias me atormentam Mas eu espero em ti Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada Peço de ti Peço de ti muitas forças para caminhar Peço de ti muitas forças para caminhar Peço de ti muitas forças para caminhar As angústias me atormentam E querem me sucumbir E querem me sucumbir Mas eu espero em ti 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 As angústias me atormentam Mas eu espero em ti 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 As angústias me atormentam Mas eu espero em ti As angústias me atormentam Mas eu espero em ti Se existe flores na estrada Só tu és meu Deus Se é tão cruenta a minha jornada Só tu és meu Deus Se a negra nuvem vem chegando Ou brilha o azul do céu Tu és Deus, tu és Deus Tu és Deus, meu Senhor Tu és meu Deus, tu és Deus Tu és Deus, Senhor Tu és meu Deus Se entre todos sou amado Só tu és meu Deus Se por alguém for desprezado Só tu és meu Deus Se de alegria vou sorrir Ou na aflição cruel Tu és Deus, tu és Deus Tu és Deus, meu Senhor Tu és meu Deus Tu és Deus, tu és Deus, Senhor Tu és meu Deus Tu és Deus, Senhor Tu és meu Deus Tu és Deus, tu és Deus Senhor Como eu queria dizer-te aqui De tudo quanto eu penso de Ti Oh, Senhor Oh, Senhor Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Eu preciso Veio depois que a noite passou Embora não possa dizer o que penso de Ti Só sei que eu estou aqui Porque ainda Tu queres me usar, Senhor Embora não possa dizer o que penso de Ti Só sei que eu estou aqui Só sei que eu estou aqui Porque ainda Tu queres me usar, Senhor Senhor Por mais que o ouro e prata eu te peces Não pagariam o que me fizeste Eu tomarei do Teu puro cálice Direi a todos que Tu me saraste Foi feito assim Foi feito assim Foi feito assim porque Tu és amor Embora não possa dizer o que penso de Ti Só sei que eu estou aqui Porque ainda Tu queres me usar, Senhor Embora não possa dizer o que penso de Ti Só sei que eu estou aqui Só sei que eu estou aqui Porque ainda Tu queres me usar, Senhor Senhor Meu Deus Quanta violência no mundo perdido De homens cruéis Oh Deus São homens carentes Que em cusas mentes Maquinão o mal Oh Deus Aqui e agora Minha alma Te implora Tua compaixão 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 A luta é pelo bem, quando Cristo vive na vida de alguém, não há violência, o ódio e a guerra, a luta é pelo bem. Meu Deus, são males tremendos, crianças sofrendo em nosso país, ó Deus, em plena inocência, da vil delinquência, não podem fugir. Ó Deus, te peço que toques, a quem pode dar-lhes carinho e pão, por Cristo Jesus, dá-lhes paz e luz no coração. Não há violência, o ódio e a guerra, a luta é pelo bem. Quando Cristo vive na vida de alguém, não há violência, o ódio e a guerra, a luta é pelo bem. Mais perto do céu azul, estão as estrelas mil, porém das estrelas, mais perto está o sol. Da areia da praia, mais perto está o mar, porém mais que meu Jesus, de mim ninguém perto está. É o único amigo que não me despreza, quando estou contente ou triste a chorar. Por isso insisto, nos meus versos, que a gratidão produz. De mim ninguém perto está, como está Jesus. Mais perto do aroma, está o que tem pra dar, mais perto do que o que tem, está quem quiser buscar. Mas perto da fé, a luz da vitória está, porém mais que meu Jesus, de mim ninguém perto está. De mim ninguém perto está, como está Jesus. 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 E talvez tu estejas querendo provar para alguém, que não és mais aquilo que eras. E se tudo passou, como está Jesus. E se tudo passou, foi quimera. Mas contudo é melhor em teu ser, perguntares assim. O que Deus está querendo? O que Deus está querendo de mim? O que Deus está querendo de mim? Certamente há alguém esperando de ti Santidade E em silente oração ao Senhor Intercede por ti Mas há outros seguindo teus passos Para te condenar nos fracassos E é preciso que constantemente tu ores assim O que Deus está querendo de mim O que Deus está querendo de mim Sei que é melhor do que tudo que alguém pedir O que Deus está querendo de mim O que Deus está querendo de mim Sei que é melhor do que tudo que alguém pedir O que Deus está querendo de mim Por que estás abatido Tão cansado e deprimido nesta vida Meu irmão Já pensaste em desistir Pois não podes resistir Esta dor no coração Pare agora um só momento Vai buscar a Deus no templo E o mal vai se extinguir É o mesmo Deus de amor Seu poder jamais falhou Ele cuidará de ti Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Pode tudo se findar Nosso Deus não vai falhar Ele ainda é o mesmo Deus Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Pode tudo se findar Nosso Deus não vai falhar Ele ainda é o mesmo Deus Por que vives lamentando Sem alento caminhando E não queres te alegrar Por que vives a dizer Que melhor será morrer E não mais sofrendo estar Não esqueça irmão querido Que o Deus que está contigo Ele lutará por ti O teu pranto há de cessar Porque Deus vai operar Ó que paz irás sentir Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Pode tudo se findar Nosso Deus não vai falhar Ele ainda é o mesmo Deus Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Nosso Deus ainda é o mesmo Deus Pode tudo se findar Nosso Deus não vai falhar Ele ainda é o mesmo Deus 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 Às vezes um vendaval, quando o mar tão calmo está Nos faz, sem saber porquê, tão triste chorar Mas ao que suporta a dor, certamente há de saber Só Deus sabe porquê, e Ele revelará Deus sabe porquê, irmão, tu sofres assim E deves também saber, que o melhor vem ao fim Pois não está sendo em vão, passar pela provação Ser forte tem fé, Deus sabe porquê Quem o mundo não conheceu, porém dele é criador A milhares já libertou, faz o que bem quer Mas se o crente daqui se vai, num exemplo de amor e fé Só Deus sabe porquê, e Ele revelará Deus sabe porquê, irmão, tu sofres assim E deves também saber, que o melhor vem ao fim Pois não está sendo em vão, passar pela provação Ser forte tem fé, Deus sabe porquê E aí E aí